Olá pessoal, tudo jóia? Eu sou Franklin Medeiros e você está vendo a Academia de Bandas. E vamos nesse vídeo aqui mostrar mais uma grande oportunidade. Essa oportunidade é para bandas e artistas autorais de todos os estilos musicais. Qualquer um pode se inscrever nesse festival que chama-se Festival da Canção de Andradas. Ele ocorre lá na cidade de Andradas, no estado de São Paulo. Você se inscreve e custa R$20,00 para escrever a sua música. Para se inscrever é muito fácil. Você entra no site, aqui esse site, festivaldacancãodeandradas.com.br Sem cedilha, tá? Festivaldacancãodeandradas.com.br Aí você vai cair nessa página aqui. Aqui já tem a inscrição online, você já pode clicar direto, mas eu aconselho você primeiro ler o regulamento. Quando você ler o regulamento, você clica aqui no regulamento, você vai ficar sabendo que as inscrições finalizam agora dia 27 de abril. Você vai pagar R$20,00 por música, pode escrever até 3 músicas e a inscrição é online mesmo. E o que que ganha? Vai ser classificado 20 músicas, 10 músicas que se apresentam num dia e as outras 10 no outro dia. Então, e vai ter o julgamento. O primeiro lugar leva R$6.000,00. O segundo lugar R$4.000,00 de troféu. O terceiro lugar R$3.000,00, o quarto lugar R$2.000,00, o quinto lugar R$1.000,00, o melhor arranjo leva R$1.000,00, e a melhor letra leva mais R$1.000,00, tá? E uma observação que todos os 20 classificados já ganham ajuda de custo de R$430,00. Essa é a única ajuda de custo que o festival dá, tá? Ele não dá transporte ou hospedagem. Você já recebe esses R$430,00 e vai lá concorrer e pode sair com R$6.000,00 no bolso, ou um pouco menos, né? Mas com alguns milhares aí no bolso, pode sair concorrendo com apenas 20 pessoas. Vale a pena o investimento, principalmente se você mora perto de Andradas. Se você mora longe, veja aí, faça suas contas e veja se dá pra você. Mas eu iria, né? Eu já participei em festivais assim, são muito legais. Então é isso, a dica que eu dei hoje, se inscreva no 20º Festival da Canção de Andradas e concorra aí pra ganhar R$6.000,00, é R$20,00 apenas pra se inscrever. Boa sorte, galera! Ah, se gostou desse vídeo e da dica, já deixe o seu like. E não se esquece de se inscrever e ativar o sininho pra receber as notificações aqui da Academia de Bandas. Uhul! E não se esquece de se inscrever e ativar o sininho pra receber as notificações aqui da Academia de Bandas.